Bom dia! Bom dia! Hoje vai ser um dia de vlog, nada a ver com o estilo do canal, mas nós vamos passear, porque eu prometi pra aquela criatura lá, ó, de aniversário ele aí abriu, e só agora que eu vou conseguir cumprir essa promessa, eu vou levar ele no Beto Carreiro, que é um parque temático de diversões que tem aqui em Santa Catarina, fazem... ontem a noite tava fazendo as contas, fazem 13 anos que eu não vou lá. Então eu acho que deve ter mudado um pouquinho. Aí eu vou lá, vou filmar pra vocês como que é, nossas brincadeiras, nossa diversão do dia, e é isso, tá bom? Agora a gente, no café até lá, uma hora e meia, a gente vai tomar um cafezinho aqui, no carro. Não é, Letícia, porque não pode faltar café. Não, café não. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Joalheria. A Morgantes pode ser uma ótima escolha caso você esteja procurando joias de qualidade e com beleza sofisticada. Focado em oferecer produtos únicos e com a satisfação do seu cliente, a joalheria também faz joias sob encomenda do modelo que você quiser. E para nós, mulheres SV, joias também servem como reserva de valor, as quais podem estar sempre junto a você. E em caso de necessidade, você não dependerá de cédulas, cartões ou internet. Sua reserva estará ali, à sua mão. Para saber mais, acesse os links que estão na descrição e use o nosso cupom MSV5 para garantir 5% de desconto. Olha só, estamos chegando aqui, a entrada, olha lá, a Big Tower gigantesca. Aqui é a zona de kart, né? Tá. E nós vamos chegar agora na frente do parque. Isso aqui, ó. Não, é ali a pista de rodinhas. Não, não, é isso. É aquela arquibancada. Não, não abre isso. Olha lá, Fire Whip. Vamos naquela ali, Bruna e Henrique? Vamos. A filmagem ficou torta enquanto faz uma curva? Nossa, cara, que bonita. Aqui é a entrada. Olha as guardinhas, esses comprimentos. Os bobos da corte. Olha, bem bonita. Isso, mãe, mil quilos de grande. Eu não sei se eu vou dar... Que massa. Olha a cascata. Olha aquela lá, aquela lá eu vou, aquela lá eu vou. Estamos chegando aqui na portaria, agora eu vou desligar para dirigir. Tem alguém que está impressionado com tudo. E nós estamos muito ferrados, porque... Vimos numa quinta e pensamos assim, ah, menos gente. Tá virado em excursão isso aqui. Massa é o que é, né? Vamos brincando e vendo o que dá. Vamos pegar... Está preparado para pegar filas de duas horas, Bruna e Henrique? Sim. Eu não. Falei para a Letícia. Falei para a Letícia. Tudo pronto na mochila? Documento, dinheiro, água e um torcilax. Ó, é o kit de velho para vir em parque de diversão. Olha um mar de gente para entrar, que delícia. Ainda bem que o parque é grande e dá para dividir essa galera toda no parque inteiro, né? E aí, quais são as metas do dia, Bruna e Henrique? Ó, comei um sorvete no show da Hot Wheels, comprei um carinho da Hot Wheels e na Big Tower. Na Big Tower, nós já falamos que tu não vai. Na montanha russa, no show, tudo. Tudo? No pedalinho. Tem pedalinho. No bate-bate? Tem no bate-bate. Tem pedalinho, sim. Tem? Foi tudo. A dica é comprar o ingresso pela internet, porque aqui está uma fila enorme para comprar o ingresso na bilheteria e agora aqui da fila que já tem o ingresso é menor. Ó, aqui é a fila para nós que já temos o ingresso e lá é uma fila bem maior para quem ainda vai comprar. Ó, o carrão. Entramos, olha só, dá para alugar uns carrinhos. Se eu começar a mancar de cansada, já vou alugar um carrinho. Aí nós vamos, né, Letícia? Vai eu e você sentada. Eu boto você na cestinha e nós vamos pilotando a scooter. Mas é o mais massa, Bruna e Henrique, que tu perdeu. Agora não vai ter mais, né? Que eu bote carrinho mesmo. E os cavalos que ficavam aqui na frente, lembra? Chegando agora, entrando na Ilha dos Piratas, na Ponte Pencil. Já tem gente voltando. Ana, Letícia, está balançando. Eu confesso, quando é risada da Letícia, mas a gente já está no filme, eu estou assim, ó, uuuh, labirintite atacando. Mentira, eu não entendo. Mas o negócio fica, fica tonto mesmo. E ela está lá atrás, reclamando ainda que está tonta. Ai, ai, mas é bem fresco. Eu estou boteando ainda. Uh, estamos bêbadas. E nem começou ainda. Agora achamos o projeto da Torre do Tiago, olha só. Perfeito. Com uma porta de grade, né, para ninguém entrar. Alto o suficiente para ele cuspir na gente lá de cima. Muito bom. Pena que eu não filmei aonde realmente foi susto, hein. Pronto. Ele quer ir na casa do Pierrour ainda. Jura? Como é que foi o primeiro susto, Braderique? Não, como é que tu fez, pronto? Levou o susto? Você vai sair? Você vai ficar com o terror? Aham, vai. Vamos, vamos, vamos. Estamos em Blumenau. Estamos em Blumenau, Letícia. Outro Fest. Uh. Aqui é a parte da área germânica do parque. Bem típico, bem bonito. Aí daqui a pouco vai aparecer o Shrek, por isso vai surgir o Shrek. Por isso que estão esperando. Aqui também tem a parte do show, do Excalibur. A gente vai andando no parque, olhando os trechos, ainda estão abrindo os brinquedos. Mas na realidade a gente fica com vontade de pegar muda de planta. Estamos chegando no zoológico. Olha, logo de cara o bicho que ele queria ver. Olha, está dançando para ti, Braderique. Olha, me tirou a bunda. Olha, bicho bonito. Está dançando. Olha aqui, que lindo. Fazendo pose para a foto. Coisa linda. Achei o nosso brinquedo, Letícia. Continua procurando. Continua procurando. É, o nosso brinquedo. Achei o nosso brinquedo. Ah, tá aí. Olha só. Uma tendinha relax. Ai, que delícia. Eu fico aqui e vocês vão para o parque, pode ser? Pode ser. Eu já falei para o Thiago. Um dia que nós ficarmos ricos, eu quero uma dessas para mostrar dentro da casa. Quero ver filme, jogar videogame, uma massagenzinha no braço, nas pernas. Olha o recinto das girafas, que lindo. E realmente é bem próximo, olha. Aqui está a passagem. E você vê bem próximo mesmo, os bichinhos. Olha que lindas. Tem outra lá no fundo. Oi, bonitinha. Quem morar no rancho, eu levo você a morar lá no rancho. Olha a nossa representante do canal. Vamos ver se o zoom dá bom. Olha só que coisa mais linda. Nossa leoa. Que leãozinho. O vidro está sujo. Chegamos no lugar maço do parque. Olha só. Olha só. O sustentário. Coisa mais linda. Umas... Coins, né? Essas daqui são as que são domesticadas. Podem ser domésticas, né? Não no Brasil. Fora. Olha que coisa lindinha. Olha que lindinha. Olha a lindinha da tia. Olha aquelas ali embaixo, Brine Henrique, dormindo tudo juntas. Olha aquela meio rosada, que linda. Cobra o que é, Senna? Essas daqui são as corn snakes que falam. Cobra do milho. Oi, bebis. Cobra do milho. Olha aqui, tia. Cobra do milho. Senna, quem que vem? Deixa eu botar o dedo se ela pega. Essa é a minha amiga. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Ana, olha isso, Ana. Olha que lindos os flamingos aqui. Olha. Eu não sei se eu filmo pra vocês ou se eu tiro foto, porque eu tô tirando foto de um monte de bichinho. Vou colocar algumas aqui pra vocês. Estamos na primeira fila do dia. Olha só. Já estamos há um tempão aqui, mas estamos há uns 40 minutos já na fila pra andar nesse brinquedo aqui, ó. A pessoa passando aqui. Deve ser refrescante, pelo menos, né? Tá bem calor. E agora começou a sair o sol, nós vamos estar ferrados. E aí, Bruna e Henrique? A gente pegou uma fila. A gente pegou uma fila. Essa aqui não vai perder o boné. Entrou água em vocês, de mim. De mim não é boa. Tô de boa. Acabou o brinquedo. Até que os meus randos estão molhados, né? Foi refrescante. Letícia está mais molhada do que a gente. Ela disse que não queria se molhar, hein? É, o peito virou com o peito sem. É, o peito virou com o peito sem. É, o peito virou com o peito sem. Fica aqui a minha indignação, porque eu fiz praticamente todos os negocinhos mexer lá que eu acertei, acho que do 20 tiro, acho que eu acertei os 18, só que daí tinha que ser por pontos, tinha que ser a cor azul, e a cor azul quase nunca piscava, isso aí é pra comer o dinheiro da gente. E nem tinha cor azul. E eu queria o cinho de serpente. Aí a cor azul passava tipo em 2 segundos, e as outras passavam 5 segundos. Não dava, não dava, não concordo, não concordo. Camina. Agora estamos chegando na área da Hot Wheels, onde veremos o show de carros, fazendo drift, onde a Kellen queria muito estar de carona. Tomara que a gente consiga entrar, né? Não, vai, é uma e meia, começa o show, agora é uma e oito. Ui, tá um calor gente, mas olha só que floresta gostosinha de passar. Tá escutando os pneus queimando, cheiro de borracha queimando então, queria estar lá. Esses shows tem que chegar uma hora antes, quando eles abrem o portalzinho lá pra galera ir pra arquibancada, e já lota. Droga. Tô um tempo esperando pra ver esse show e não vai ser hoje de novo. Não sei o que, agora vamos pra fila de uma montanha russa. Tá com medo? Não. Mas essa é a montanha russa mais tranquilinha, é mó legal. Manda tranquilinha. Hã? Manda tranquilinha. É tranquilinha. Gente, tão calor, tão gigantesco aqui, a gente aprendeu os cabelos até aqui, né? Vai sacudir tudo na montanha russa, tem que guardar o óculos. É até que a fila dessa aqui tá dando mais rapidinha, né? A gente perdeu o espetáculo do Hot Wheels, a fila da Fire Whip tá mais lenta do que essa, a gente aproveitou pra vir nessa, depois a gente vai na outra e alguém tá com medo. Tá, posso montanha russa? Hã? Como é que foi? Foi ótimo. É legal, não é? Hã? Eu... Eu desfaii e voltei. Não desfaiou nada. O mais legal é ele, tô com medo, tô com medo, de repente tô com medo dos pés lá. Ah! Que maneiro! Ah! Ai! Ai! Gente, eu tô com dor aqui assim, ó, de tanto da risada. Uma não risada do Brandon Henrique, tadinho, que é ele que quis ir, né? Mas tinha só outros dois meninos que estavam com medo. Pena que não dá pra filmar lá dentro, gente, ó, olha. Muito bom. O pessoal que trabalha lá dentro tá de parabéns. Aqui eu entrei no setor de memorial do Beto Carreiro, que foi o cara que inventou e montou tudo isso aqui. Olha só, diversos prêmios. Olha o Carreiro do Tomás. Olha o Carreiro do Tomás. Olha o trailerzinho legal, hein? Olha que bonitinho Olha que bonita As celas que eram Do Faísca Primeiro cavalo O cavalo mais famoso Do parque dele Casa do Faísca Aí Letícia, comemora por mim Letícia, que eu tô filmando Conseguimos entrar na segunda sessão Do Hot Wheels Conseguimos sentar, Letícia Gente, tá muito quente Agora uma sombrinha E conseguimos pegar o segundo horário da sessão Aplausos 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 Boa noite. 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 Boa noite.